A VIVO VELHO Momento de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama E acenda essa chama de amor e querer Só nós dois e nós sumiu Testemunhas para que Nossos corpos sozinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer Essa é tua mulher Amor, me leva faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer Essa é tua mulher Sua voz é um beijo travando no Brasil Já não sei se o que sinto é amor ou atração É um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor ou será paixão Morro de ciúme, morro de ciúme Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignorar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Se o meu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignorar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Amor ou será paixão O amor ou será paixão Quero com você Em momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer, só nós dois em nosso rio Testemunhas para quem? Nossos corpos sozinhos, suadinho de fazer Amor, me leva faz de mim o que quiser Me usa, me abusa pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva faz de mim o que quiser Me usa, me abusa pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher